Uma mesquita foi vandalizada durante a madrugada desta terça-feira nos arredores de Ramalá, na Cisjordânia. Alvo de uma tentativa de incêndio, o templo foi também grafitado com frases como a Guerra da Ulpana, numa alusão a um colonato que Israel tem em ordem para destruir antes de 1 de julho. As autoridades paucinianas suspeitam os colonos judeus de estarem na origem do ato.